A série ouro do Paranaense e as meninas fizeram bonita, moleque, a meninada que joga futebol de salão. O Davi preparou uma reportagem, coloca no ar. A rotina das meninas do Maringá Celeto é assim. Nem o título Paranaense conquistado no último fim de semana é desculpa para não continuar os treinamentos. As meninas foram campeãs em cima do Chopinzinho com duas vitórias. 3 a 0 em Maringá e 3 a 2 fora de casa. Um dos pilares dessa conquista foi o técnico Edson Lima, lambari para os mais íntimos. Ele trabalha como técnico de futebol há 40 anos e desde 1996 no comando do clube feminino da cidade de Maringá. A gente saiu de lá do fundo e fomos para a glória. A gente vinha dois, três anos aí bem para baixo e a gente conseguiu montar, remontar a equipe esse ano. Trouxemos mais seis a oito jogadoras e aí nessa mudança a gente criou força e conseguimos ir à frente e chegar à final do campeonato. Uma das contratações foi na ala direita. A Jennifer chegou em Maringá há menos de um ano para compor o elenco do Celeto. Um título como esse a gente vai levar para a vida inteira com toda certeza, porque é um campeonato muito importante. E assim, o lambari fez umas mudanças no time, todo mundo se uniu, todo mundo batalhou, lutou. Foi uma conquista em conjunto, tanto para ele quanto para a gente. Então é só agradecer mesmo e comemorar. O título da série prata do campeonato paranaense não foi conquistado por acaso. O time do Maringá Celeto fez uma campanha histórica, com 16 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. Uma marca que foi conquistada com muita estratégia e dedicação. Toda vez que a gente está treinando ou está passando na prancheta para os atletas, eu entendo assim. Uma equipe vai enfrentar a outra, a outra tem um posicionamento. E dentro desse posicionamento que ela coloca, a gente tem que ter as nossas variantes. Uma variante de buscar um melhor espaço dentro da quadra com a equipe marcando você atrás. Ou mesmo a equipe marcando você na pressão. O time teve a defesa menos vazada do campeonato. E uma peça-chave para esse resultado foi a Duda. Ela se mudou de Ipuan, no interior de São Paulo, para compor o elenco. E foi eleita a melhor goleira da competição. Chegando na final, fazendo um jogo excelente na final. E sendo convocada nessa relação de goleira menos vazada, foi muito bom para mim. Foi uma felicidade enorme. É uma felicidade enorme. Mesmo com a conquista, o futebol feminino ainda enfrenta alguns problemas. Para continuar o projeto e trazer mais títulos para a cidade, é preciso investimento. Hoje nós vamos ter que sair e pedir de novo para a população, para os empresários. Que ajudem a gente para a gente ir para ouro. Mas se não der, a gente tem que permanecer na prata, pezinho no chão também. E seguir a vida que o saldo de Deus pertence. Apesar das dificuldades, o saldo desse ano foi positivo. E serve de motivação para um 2024 ainda melhor. Continuar trabalhando aí, né? Treinando bastante. E vamos ver o que tem aí para o ano que vem para a gente. Quem sabe mais um título, né? Ah, com toda certeza. Vamos trabalhar para isso. Parabéns para as meninas do futsal aqui de Maringá e parabéns para o Lambari. Alô, Lambari. Parabéns. Uma pessoa que se dedica para o futsal e aí levou o time à Série Ouro. E o Lambari falou assim, se não conseguir a ajudante aí, o pessoal do dinheiro mesmo para ajudar, vai continuar na Série Prata. Tenho certeza que o Maringaense vai te apoiar, viu, Lambari? Como sempre apoiou e as meninas vão disputar o ano que vem a Série Ouro aqui por Maringá. Parabéns mais uma vez. E as meninas boas de futebol de salão, parabéns a todo mundo mesmo. Legal. O Chiriqui chamando. Vem comigo hoje.